Nossa, boas pessoal, tudo fixe? Bom galera, no vídeo de hoje eu quero aprender junto com vocês aqui um pouco do sotaque de Portugal Portugal, eu já não consigo mais falar Portugal, agora é Portugal Antes de começar eu queria lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball Se você curte futebol e não conhece ainda o aplicativo, baixa aí, primeiro link na descrição É de graça, pega essa Android, baixa aí que você não vai se arrepender, primeiro link Eu achei aqui alguns sites que explicam um pouco, alguns macetes pra você entender e imitar um pouco o sotaque de Portugal Mas antes eu queria explicar algumas coisas aqui pra vocês, pra deixar claro e entenderem tudo Bom, pra começar, cara, é mais difícil um brasileiro imitar um português do que um português imitar um brasileiro Todo mundo concorda, pelo menos 90% da galera concorda Você sendo do Brasil ou de Portugal, você concorda que é mais fácil um português imitar o brasileiro do que um brasileiro imitar o português Claro que há exceções, tem gente de Portugal que não consegue imitar de nenhum jeito o brasileiro E tem brasileiro que imita fácil o português, então sim, varia um pouco, mas a grande parte é desse jeito Então já começa aí complicado, porque é difícil imitar o sotaque de Portugal Ainda mais da onde eu nasci, da onde eu cresci Então assim, eu carrego um sotaque aqui do Brasil que é muito difícil de eu conseguir perder ele um pouco pra imitar o de Portugal Eu nasci no sul, mas eu cresci aqui no interior do estado de São Paulo Não da cidade de São Paulo, mas no estado Cresci em Marília Então eu sou aquele famoso caipira, eu tenho o sotaque de caipira que puxa o R em tudo que fala Tipo, vou falar porta, eu falo porta, sabe? Puxando o R Então assim, eu carrego muito o R nas palavras e aí já fica um pouco difícil eu perder esse meu sotaque pra tentar imitar o sotaque de Portugal, entendeu? Então dependendo da região que você mora no Brasil, é mais fácil você imitar o sotaque de Portugal Eu tenho amigo meu que não tem nada de Portugal, mas ele consegue imitar um pouco o sotaque de Portugal E eu que convivo com muitas coisas de Portugal, eu escuto música, faço muita coisa e não consigo imitar Então assim, varia Então eu vou ensinar aqui pra vocês que eu vi alguns sites, alguns macetes pra você aprender o sotaque de Portugal Bom, pra começar, eu acho que um negócio que eu achei muito importante é Os portugueses, eles cortam muito as vogais, cara Aqui no Brasil a gente carrega muitas vogais E em Portugal eles cortam muitas vogais Aí antes que alguém comente alguma coisa, eu não tô falando qual língua é certa ou errada Porque sempre que eu faço vídeo desse tipo, a galera de Portugal fala Ah, mas a língua portuguesa é a primeira, vocês que falam errado Galera, eu não tô aqui pra falar quem fala errado ou não Só tô mostrando as diferenças e ensinar o sotaque, tá? Eu sei que é meio óbvio isso, mas tem gente que comenta essas coisas Então assim, a galera de Portugal, ele corta muito as vogais E aqui no Brasil a gente carrega demais as vogais, né? Não consigo nem falar o português do Brasil Ai meu Deus Vou dar um exemplo aqui pra vocês Pessoas Você viu que aqui eu carrego bastante as vogais, ó Pessoas, pessoas Em Portugal não, eles falam pessoas, pessoas Sabe? Tipo, eles cortam pessoas Então esse é o macete Se você quer aprender mais o sotaque de Portugal Corte um pouco as vogais Outro macete que eu vi aqui que é bastante importante É você dar um pouco de ênfase na penúltima sílaba Não em tudo, né? Porque eu acho que em todas as palavras ia ficar um pouco estranho Mas em algumas palavras, se você encaixar uma ênfase maior Na penúltima sílaba Parece mais o sotaque de Portugal Vou dar um exemplo aqui bem besta pra vocês Menino Menino Aqui no Brasil a gente fala menino Normal, né? Separando a sílaba você fica menino Agora se você quer que pareça um pouco mais de Portugal Você fala assim Menino Menino Sabe? Dá uma ênfase no penúltimo Menino Eu vi aqui no site Eu achei também que parecia um pouco mais Se você der uma ênfase na penúltima sílaba Tipo Menino 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 Menino, né? Boas, pessoal Menino Aí, eu já parecia um pouco mais de português Outra coisa também muito importante É você tentar fazer aquele jeitinho Quando você pronuncia o R Quem tem língua presa não consegue Aquele negócio assim, ó Tô passando vergonha aqui E o pessoal de Portugal Quando vai pronunciar alguma coisa que tem R Assim, eles puxam bastante desse jeito, né? Que nem pronunciar Portugal Aqui no Brasil a gente fala Portugal Ainda mais aqui no interior Que é onde eu moro A gente fala Portugal Mas aí eu já acostumei E hoje em dia eu falo Portugal Entendeu? O português ele fala desse jeito Aqui no Brasil a gente fala Portugal E em Portugal a gente fala Portugal Portugal Então outro macete É você tentar fazer desse jeito o R Portugal Em vez de ficar Portugal É Portugal Tipo assim, eu sei bastante macete Pra você entender e pronunciar Mas eu não sei imitar depois Vocês vão perceber no final do vídeo E por último O macete também muito importante Que eu acho que eu gosto demais Que é você puxar o S Cara, você tem que puxar o S Não se esqueça O S é muito importante Pra você imitar o sotaque de Portugal Quer ver um exemplo bem besta? Eu vou falar Tomara que eu não desmonetize esse vídeo, né? Youtube Por favor Só tô dando exemplo aqui, hein? Foda-se Aqui no Brasil a gente fala Foda-se Não tô xingando ninguém, não Tô falando Foda-se Em Portugal eles puxam muito o S Então fica Foda-se Foda-se Quer ver, ó Foda-se, puto Fica até mais gostoso de falar Eu juro pra vocês Tenta imitar aí na sua casa Em vez de você falar Foda-se Você fala Foda-se Foda-se, puto Entendeu? Você corta um pouco as coisas E puxa o S Foda-se, puto Esse é um macete muito bom Muito bom pra você imitar o sotaque Bom, passei alguns macetes aqui pra vocês Entenderem como que faz pra imitar O sotaque de Portugal Cara, tenta fazer assim com o R de Portugal Puxa assim o R Dá ênfase em algumas palavras Na penúltima sílaba Puxa o S também Quando fala Foda-se Foda-se E corta algumas vogais, cara E corta algumas vogais Que é muito importante Igual falar Pessoal, pessoal Em vez de falar Pessoal Fala pessoal Como eu falei, galera É muito difícil eu perder O meu sotaque E tentar imitar o de Portugal É muito difícil Eu sei que tem gente que tem mais facilidade Mas pra mim É muito difícil Onde eu cresci Esse tempo todo Que eu carreguei o meu sotaque É muito difícil eu tentar perder um pouco ele na minha cabeça Pra imitar o de Portugal Tem gente que vai assistir esse vídeo E vai conseguir imitar de primeira Provavelmente Mas tem gente como eu Que não consegue Então galera Essas foram algumas dicas Agora você junta tudo isso E pega algumas palavras Como fish Casa de banho Que é o banheiro em Portugal Lá em Portugal Comboio Em vez de trem Tem bastante gente que fala Camisola Mas também tem bastante gente Que fala t-shirt Que é em inglês Que é camiseta Camiseta, né Então assim Depende da região de Portugal Eles usam uma palavra ou outra Igual que no Brasil também Bom, então é isso Então galera Quem puder Vai ajudar demais Eu vou até comentar aqui no vídeo Depois de fazer um vídeo Vou até falar o nome da pessoa e tudo mais Mas quem puder Comente aí um texto Não precisa ser gigante Mas não curto Mas um texto Escrito em português de Portugal Mas como se pronuncia Não como escreve Tipo assim Escreve como se pronuncia Entendeu Faz um texto Escrito como se pronuncia Pra mim tentar ler E imitar um pouco Usando as dicas aqui O sotaque de português De Portugal Então é isso Então galera Espero que vocês tenham gostado Treina na sua casa E vê se essas dicas Ajudou um pouco Se vocês quiserem Façam uma parte 2 Tentando imitar mais o sotaque Dando mais dicas Mas é isso então Até o próximo vídeo E tchau Não esquece de seguir nas redes sociais E até o próximo vídeo Tchau